Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida, alegria, alegria, alegria na sua vida, na sua jornada, seja alegre, mantenha alegria, tenha alegria no viver, tenha alegria em todo seu viver, no amanhecer, no entardecer, no anoitecer, tenha alegria, alegria como uma semente, olha, você observa, vamos aqui para a área da agricultura, vamos falar de semeadora, semente, você observa o feijão, o arroz, o milho, o limão, a laranja, todos necessitam de uma semente, você observa uma grande laranjeira com diversas laranjas, mas iniciou com uma pequena semente, quem sabe ali a pessoa de forma insignificante para a semente, mas ela lançada na terra, ela vai germinando, vai germinando, depois vai crescendo aquela árvore frondosa e concede sombra para quem se aproxima dela, encosta nela e diversos frutos, diversas laranjas, cada um com inúmeras sementes, quer dizer, uma semente plantada, acabou gerando outros frutos com diversas sementes, cada uma, você observa, um gerou milhares, mas foi dada uma iniciativa, teve uma iniciativa de alguém plantar a semente, porque se ela ficasse jogada aí, como é que ele ia germinar? da mesma forma, alegria como uma semente, semeia alegria no seu dia a dia, mas eu estou aqui meio que cabisbaixo, lance palavras de alegria, de agradecimento, seja, tenha um momento de contentamento durante a sua vida, durante a sua jornada, se você for observar, sempre nós temos algo para agradecer, né? A gente fica focado muito na questão daquilo que a gente ainda não conseguiu conquistar, aquilo que a gente ainda não conseguiu realizar, aquilo que a gente ainda não conseguiu atingir, a gente fica frustrado com essas situações e não olha para a imensidão de bênçãos que nós já conseguimos calgar durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória. E ao observar essas conquistas que foram feitas, realizadas, estabelecidas, você começa a se alegrar, você começa a se satisfazer. E outra coisa, se alegre com as pessoas também, as vitórias das pessoas sejam um motivo de alegria para você, se alegre com o outro, se regozije com o outro, a pessoa fica muitas vezes ali, cara diz, ah, fulano conseguiu, ciclano realizou e eu ainda não, ei, se alegre com o outro, a Bíblia nos diz lá em Romanos 12, verso 15, é, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram, porque alegria como uma semente, você se alegrando com o outro, você vai germinar no seu coração, na sua mente, essa satisfação de alegria. Como já falei, assim como a terra fértil que você lançar, ela vai germinar, da mesma forma é a nossa mente, ela é uma terra fértil. Se você plantar essa semente de alegria, se alegrando com a vitória dos outros, se satisfazendo com a bênção dos outros, com as conquistas dos outros, você está semeando na sua mente alegria, satisfação, prazer, contentamento e isso vai fazer parte de você sendo algo que vai estar em volta dentro de você, fora de você, uma camada maravilhosa de satisfação, prazer e alegria. Então, que alegria seja uma semente, semeia alegria, semeia alegria todos os dias, estava tão triste, force ali e procure achar momentos para se alegrar, procure na lembrança, procure na memória, a pessoa que vem lhe contar uma bênção, se alegre com ela, seja alegre, Deus te chamou para viver alegre, Ele é a alegria. Deus te abençoe, reflita sobre isso, se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, semeia alegria, alegria como semente, alegria como semente, semeia, e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te.